Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCAD BIM do canal HR Compacta. E o tutorial de hoje vai ir muito focado no planejamento de obra. Claro que a gente não vai executar nem nada um planejamento, montar cronograma. Mas na verdade a intenção aqui é demonstrar para você que o BIM é muito mais que a modelagem. E a modelagem 3D nada mais é do que um cuidado visual das informações que a gente alimenta nesse documento. Então eu vou trazer aqui para você um cenário que é da reforma. E um dos itens que a gente coloca, que a gente vai desenvolver um projeto, quando a gente vai nessa parte de projeto de reforma, de fachada principalmente, é o uso dos taludes. Como que a gente coloca isso dentro de um projeto? Como que a gente pode exemplificar? Bom, certamente tem muitas informações que eu vou adicionando aqui durante o vídeo. Quero que você aproveite e assista inteirinho, ainda melhor. E claro, aproveite os comentários para tirar suas dúvidas, para esclarecer algumas indagações. Ah, mas e isso? E está que realmente funciona? Está que isso realmente é válido? Então é muito importante aprender todo o sentido da modelagem e também do BIM como um todo. Antes eu quero agradecer a todos os seguidores, os inscritos aqui do canal, que vêm curtindo, assistindo todos os vídeos. Se você não ativou o sino das notificações, ative para poder receber, porque às vezes o YouTube vai escondendo o meu canal com o passar do tempo. Então ative o sino das notificações para sempre ficar atualizado. Se você já faz os nossos treinamentos de FED, FED arquitetura BIM, BIMAP e os individuais, hidráulico elétrico, TTI e planejamento, saiba que aqui você encontra também diversos tutoriais que complementam o conteúdo. E certamente, talvez, aqui já esteja abaixo, um botão novo, que é o aderir. Se ainda não tiver, acorde. Logo, logo já vai estar aparecendo. Ainda não está oficial, estou gravando aqui, ainda não está disponível, mas espero que quando subir esse vídeo já esteja disponível. Então, se já tiver o botão aderir aqui, aproveite o programa de membros do canal. Além dos tutoriais exclusivos, acesso antecipado, terá tutoriais exclusivos. Acesso a modelagens de projetos completos, como fazer a execução do modelo 3D de forma rápida e simplificada, para que você possa apresentá-los. Claro que não vamos entrar na arte técnica, montar quantitativa, porque isso é muito avançado. E aí fica nos treinamentos, e ao final, cada três meses, você, membro do canal, ganhará desconto. Isso mesmo. Ficou três meses, ganha 5%. Já se matriculando agora, já ganha 5%. No caso, se você chegar no sexto mês, mais três meses, 10% de desconto. Você pode acumular, tá? Você pode usar o 5% lá atrás, ou pode acumular e ficar com 10%. Assim como se ficar mais três meses, 15%. E ficar até o final do ano, 20% de desconto. Lembra que os cursos já têm 30%. Agora, pode ter 20%. Ou seja, 50%. Não é brincadeira no final do ano. Então, imagina. Aproveite essa oportunidade de investir no seu conhecimento e economizar no seu bolso. Conhecendo o Ficard. E ainda mais libertando aí softwares comerciais. Não iniciando sua carreira de forma ilegal. Assim, legal. Um software livre e gratuito. Bom, vamos pra tela. Falei demais aqui. Já tá dando boca seca. Vamos lá. Temos aqui um projeto. Esse projeto que já acompanha aí o canal. Ou me segue no Instagram e tal. Já viu esse projeto. Estou divulgando ele. O projeto tá bem leve, por sinal. E aqui, vamos imaginar que vamos fazer uma reforma. Ou seja, a gente tem aqui uma reforma de um prédio. E aí foi feita a modelagem disso aqui. É muito importante a gente entender que, quando a gente vai falar de BIM, você fala assim, ah, Pedro, você é contra ficar representando mobílias. Sim, depende. Na verdade, eu sou a favor, mas é daquelas frutas. Sofá de três lugares. Não importa se é constipado, se tem três, nada. Se reclina, se não reclina, se não sei o quê. Se é a TV de plaza, se é a TV de tubo. Então, se importante é, ali é uma TV, cabe uma TV, cabe um sofá, três lugares. Cabe uma cama de casal, uma cama de solteiro. Cabe isso, cabe aquilo. Ou seja, é pra referência. E aqui, também é pra referência. Por quê? A gente, quando vai entender BIM e reforça, ó, acessa o site lá. Acesse a nossa tabela periódica do BIM. Tem série aqui no canal Descomplicando BIM. A série Descomplicando BIM, eu trago cada elemento do BIM. Pra que você entenda como realmente é importante a estratégia, a fundação, os elementos, o processo, a importância das pessoas, a tecnologia, padrões, habilidades, ferramentas, recursos, plano de trabalho digital. Tudo isso aqui, ó, cada um, ó, quando eu clico, tem um texto aqui exemplificando pra você, trazendo. E temos os vídeos no canal. Então, ó, aproveite a oportunidade, tá? Pra aprender de forma gratuita. Aqui no canal e também no site. E aí, quando a gente vai estudando, vai entendendo BIM, aí que a gente fala, pera, isso aqui é muito válido. Por que é muito válido? Porque é um projeto que trata-se de planejamento. Porque no momento em que o cara vai iniciar uma obra, isso não é só pra reforma não, tá? Como vocês podem ver, é um projeto novo aqui. E aí, pra não cair os objetos, cair coisas na rua e tudo mais, Esses taludes têm como função proteger. E elas são obrigatórias, por lei, terem a instalação delas. E muitas vezes a gente esquece de pôr isso no planejamento. Tem gente que esquece. Ou no custo, né? Putz, agora eu tenho que colocar o talude daqui, como que eu faço isso aqui? Então, quando a gente vai tratar fases operacionais, Normalmente, quando a gente vai pra obra, tá, beleza. Agora a gente chegou numa fase, começa a cair o objeto lá de cima e tudo mais. Vai começar a pôr a fachada e aí pastilha, às vezes, não gruda direito. Vai ficar caindo na calçada. Então, precisa ter esse talude. Então, esse talude é um item que se torna obrigatório dentro do projeto, do modelo. Ele se tornou uma informação do projeto. Ele é um item que vai ser incluído nos custos operacionais de uma obra. Diferente de uma mesa, cadeira, coisa do tipo, cama. Então, esses aí são elementos que o próprio profissional, E aí a decoração é outra história. Não entra no mínimo. Porém, procurando, dá pra referência. Cabe e tal, isso. Porém, agora, entretanto, os taludes, É operacional, é custo, envolve. Então, a gente precisa aprender a mexer. E aqui, como vocês podem ver, ó, É um zoom bem rápido, ó. A gente tem uma estrelissa, Um arame maior aqui, né? A gente pode jogar em diagonal. E, é claro, a gente faz a formatação. Então, vamos imaginar, nesse prédio, Esse lado aqui, Esse lado aqui, por exemplo, Vai ter feito uma reforma. Então, a gente vai por um talude nesse pavimento aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos iniciar com um talude aqui. Normalmente, esses taludes aqui, Como a gente pode ver na imagem, São grandes. São taludes de, pelo menos, Dois metros a três metros, Dependendo da situação. Dois, vamos dizer que aqui tem Dois metros, quase. Com mais meio, Mais um centímetro aqui. São três metros e meio, quase. Então, a gente vai colocar uma linha aqui. Opa. Vai com a linha convencional do draft. Vou fazer uma, Uma de trezentos aqui. Opa, duzentos, né? Perdão. Vou só alterar aqui. Verdade. Duzentos e cinquenta. Ok. Essa aqui, eu vou transformar em uma treliça. Para poder ter a referência. Essa treliça aqui, Eu vou mexer nas informações aqui. Por exemplo, O end aqui, Eu vou deixar em... Sessenta centímetros. Um pouco maior, né? Do noventa. Noventa centímetros. Aqui, Pelo menos, Dez centímetros. Dez centímetros estava bom, né? Dez centímetros. End road. É, road and true. Para poder deixar fixo. Aqui, a gente pode, Claro, Eu não vou entrar muito no mérito das, Das especificações. Se ele vai ser road, Se ele vai ser square, Se ele vai ser, Informações aqui, Por exemplo, De cinco, Cinco centímetros. Aqui. Tem um, Um livrinho aqui. Livro, Caderninho. E, Tem algumas, Anotações aqui. Bom, Vamos lá. Grave Bullton, Por exemplo, Habilitado. Grave Bullton. Não, Perdão, Esse aqui é do, Do, Prod section. Em três, E a gente pode, Três, Podemos trabalhar com essa. Começa. Aqui está ok Quatro Vamos deixar Seis sessões, pelo menos aqui Nós estamos trabalhando com três E a gente pode até Deixar Só o único Roots A gente tem 50mm A gente vai trabalhar Com 50mm E o writing 50mm Claro que esses números Estão muito grandes Vamos diminuir um pouquinho 2cm 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 Agora Agora Claro que eu vou precisar Fazer o redirecionamento Afinal Eu tenho que reposicionar Então vamos lá Plano de trabalho aqui No lado lateral Só para certificar A grade está ok Vamos Rotacionar A gente Ponte aqui Eu rotacionei Aqui Bom Nesse caso aqui Eu já tenho a referência inicial Vou só Posicionar agora A vista topo Vamos acionar aqui O objeto Esse objeto Então ele já está Na nossa altura Que a gente deseja Eu vou colocar Agora ele aqui Mais próximo Ao nosso Entrendimento Mover Deixo ele aqui Agora eu vou Copiar ele Eu poderia usar a matriz? Poderia Porém A matriz Ela não me possibilita Tirar um quantitativo Tá? Adequado Então fica uma representação Um pouco falha Vamos mover aqui Então Vou selecionar o ponto Puxar aqui Pelo menos 1,5m 1,80m 1,90m Então Esse aqui Vou Puxar ele aqui E aí eu faço a rotação Dele pra cá Mover ele também 1,90m A gente já tem Dois aqui É três aqui O nosso Quarto Quarto Que vai vir pra cá Mas ele vai Rotacionar Pra lateral Então Feito E vamos Posicionar ele Pra cá Ctrl C Ctrl V Mover Você pode Selecionar Todos De uma vez Só E ir movendo E tal Mas eu Recomendo que Por exemplo Esse jeito Que eu estou fazendo Agora É mais adequado Ah, mas eu vou ficar Copiando e colando Fica mais fácil Porque aí você Tem mais preciso A distância Tá 90 Beleza Esses três aqui Já é o suficiente Pra nós Termos A medida Né Agora A gente vai trabalhar Né Como vocês podem ver aqui A gente tem A nossa Beral E vamos ter Também Essa guia Aqui Que é a de Sensação Essa guia Aqui Vai trabalhar Da seguinte maneira Eu vou deixar Em pista Lateral Vista Lateral Aqui também Deixa eu ficar Que a grade Tá ok Eu vou Pegar Aqui A nossa Linha Pegar Nossa linha É Pegar Nossa linha Vou pegar Aqui Como Experiência Aqui Apenas Midpoint Puxar Aqui Em ângulo De 45 Graus Primeiramente Eu vou deixar Ela aqui A qualquer Medida Tá Só vou Esticar Bem Vou Tab 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 Comprimento Eu deixo Aqui E ângulo A ângulo Eu venho aqui Coloco 45 Tá E aí Está 45 Graus Esse 45 Graus Ele está Com uma linha Pelo menos 40 cm Nós sabemos Que não é 40 cm É pelo menos 80 cm Aqui Tá Então a gente vai Deixar esses 80 E aqui A gente vai Transformar ele Numa armação A armação A armação Aqui no caso Tá Vai trabalhar Aqui com Uma Um Um retângulo 5 por 5 Vou deixar Aqui 5 cm 2 cm Na verdade Nem é 5 É 2 cm Que a gente Trabalhou Aqui Então Vou pegar o retângulo 2 cm Aqui 2 cm Aqui Seleciono a linha Seleciono o retângulo Transformo Em armação Ela está aqui Claro que agora Tem que Posicioná-lo Vamos deixar Em vista Topo Tá Topo Eu vou Selecionar Ele aqui Midpoint Midpoint Tá Pedro Mas a linha Apareceu ali Como que a gente Arruma Não tem problema A linha aqui É natural Que apareça A gente só oculta Ela Tá E aqui Ela vai ficar Esse vão Pode até Jogar mais pra dentro Pega aqui O Endpoint E joga ela Mais pra cá Endpoint Pronto Tá Então aqui Você já tem Essa primeira etapa Aqui agora Vou até subir mais Vamos Mover aqui De novo Tá Descionei ele ali Aí pelo menos Fica mais Certinho ainda Ao real Então a gente Acaba tendo Já o modelo Se você Preferir Faz um Fecha Make Compout Ou seja Faz isso aqui Make Compout Transforma em Copia simples Tá É uma alternativa E aí você vai Copiando E já vai Modelando É uma ótima Uma ótima Pedida pra fazer Desse jeito Porque você Só se Concentra em Um Para arrumar Que é o que Eu vou fazer Agora em Diante Eu poderia Fazer Chegar aqui Por exemplo Essa Então Ctrl C Ok Ctrl V Tá Direc Posicionei Posicionei Vou mover ele 1,90 né Que a gente Já colocado Aqui Vou colocar 92 Mover mais 2 centímetros Aqui Que a gente Já conseguiu Alterar Deixar ele Posicionado Ali Ou Eu posso Ir copiando Como eu falei Copiando e colando Ali O O Ou seja Tem aqui a Copia simples Ctrl C Ctrl V Vou marcar O Endpoint Aqui Só pra Fácil Marcar Esse Endpoint Aqui Com o Endpoint Que eu já criei Tá Então eu tenho Tanto o objeto Aqui Eu transformo Make Compout E esse Make Compout Transforma Copia simples Ok E assim Seguimos Agora tendo Os 3 demais Aqui também 3 aqui Eu posso até Deletar Ou eu posso Aproveitar Fazer As linhas Como também Posso Fazer A copia Que é o que eu vou fazer Ctrl C Ctrl V Selecionar Aqui Se está topo Visibilidade Topo Mover Direcionado Mover Endpoint Aqui Eu vou aproveitar Que já está Marcado Aqui Endpoint E essa outra Trelissa Vai fora Vou aproveitar Que ela já está Virada Ctrl C Ctrl V Seleciono Endpoint E Endpoint Aqui também Vou Ctrl V De novo Endpoint Vou mover Aqui o Endpoint Até outro Endpoint Então vocês podem Fazer por linha Como também Fazer Uma só E ir copiando A estrutura Eu vou deletar Agora que eu tenho Todo o nosso Make É preferível Que você tenha Os Campouts Os Campouts Aqui Como vocês podem Ver Porque Eu vou Transformar Eles Depois Em IFC Porque No Projeto No Projeto Como um Todo Eu vou Colocar Talud Agora Qual vai ser A marcação Do talud Essas coisas A gente Vai Informando É um Talud Que vai Dessa Zona Para Essa Outra Então é Aqui Que você Vai Ficar O seu Segredo Mas antes Lembrando Que a gente Agora vai Colocar As faces Tá E essas faces Lembrando Temos Que também Fazer a face Aqui Aqui não tem Tá vendo Aqui não tem Não tem a face Provavelmente Essa outra Também não tem Ou seja Tá seguindo Esse talud Aqui vazio Mas é legal Que a gente Coloque Pelo menos Ali também Tá Deixa eu Voltar Para o projeto Então aqui Vou Selecionar Endpoint Aqui Com esse Outro Endpoint Vou usar Essa ferramenta Criar Superfície Regrada Essa Superfície Regrada Você encontra Na bancada Parte Aqui Ok Ele Gerou Aqui Pra mim A mesma Coisa Vou selecionar Aqui Vou voltar Para a bancada BIM Ok Vou selecionar Essa linha Não é a face Que você seleciona Com essa linha Opa Selecionei uma mais Vou selecionar A linha Outra linha E Com essa Outra Face Vou selecionar Aqui agora Essa outra Lembrando Todas Essas Superfícies Também Terei Que Converter Eles Em Face Em Objetos Simples Tá Então Todas Aqui Ó Todas Aqui Depois São Simples Vou selecionar Esse Aqui Vou selecionar O interno Tá Selecionando A parte Interna Esse Com esse Esse Aqui Vamos ver Se ele vai Representar Legal Com esse Aqui Representou Certinho Seleciono Internamente Com esse Outro Lado Aqui E vou Selecionar Aqui Com esse Aqui Então Aqui Posso Deletar Então Aqui Eu já Tenho O meu Talud Posso Até Fazer O Seguinte Agora Eu vou Selecionar Cada Um Deles Aqui Vou Ativar Simples Cópia Simples Simples Aparece Play Ok Ativar Todos Eles Cópia Assim Para Facilitar Aqui Nosso Projeto Aqui E E Estas De novo Eu tenho Separadamente Os Nossos Nossas guias Vamos Estar Nas cores Por exemplo Na referência Com mais escuro E E E Nossas Faces Aqui Vou Selecionar Com Tom Mais Red E Aqui Aqui Está O Nosso Projeto De Talud Então Eu consigo Aqui Deixa eu Fazer o Seguinte Colocar Essa Fazer mais Uma face Aqui Uma linha Aqui No caso Em vista Topo Percego Uma linha Subo Um metro Essa linha Lembrando Ela está Para um metro Não Oitenta Oitenta Essa linha Oitenta Assim Então Eu vou alterar Para oitenta Essa linha Vai Ter o Mesmo Retângulo Retângulo Dois Por dois Linha Retângulo Armação E aí Essa Armação Está em vista Topo Plano Topo Bem Mover Trabalho Menos Pé E sim Eu venho Seleciono Para o Quadrado Tirar a linha Tirar uma Cópia Simples Só Por aqui Para não Dar problema Selecionar Aqui Agora Para Dentro Linha Interna Com A linha Interna Passe Transforma Cópia Simples Deleta Fácil Criei E essa Aqui Eu altero A cor Esse Na cor Do Esse Aqui Na cor Do A face Dos Objetos Então Eu tenho Aqui A estrutura Completa De um Talude É importante A gente Entender Aqui Vou até Aproveitar Esse Aqui Eu vou Deletar Esse Quadrado Ctrl C Ctrl V Não Nem Mover Só Fazer A orientação Aqui Dele Seleciono Aqui Interno Interno Face Forma Cópia Simples Deleta Face Friada Alterar A cor Então Assim Todo Projeto Do Talude Criado Talude Aqui De novo Fiz a Mesma Mesma H Como Como Vocês Podem Observar Eu Tenho Aqui Nosso Valor De Feito Dentro Desse Projeto Para facilitar Nosso Projeto Nossos Cálculos De Projeto De Reforma Então A gente Aqui Vai Saber A gente Tem Alimento Para Não Ficar Tudo Isso Aqui Simples Dentro Do Projeto A gente Só Vai Unificar No Make Copia Simples Deleta Compaut Deleta Alimentos Fica Só Com a Copia Simples Transforma Em IFC E Aí Você Vem Depois Em Dados Do IFC Coloca Os Atributos Dela Como Uma Parte Claro Que Aí Você Perde Um Pouco Da Coloração Mas Aí Lembra Daquele Outro Criado Que Ensina Colorir Então A cor Primária Principal E Aí Você Vai Trabalhando Mas Aqui A gente Tem Muita Madeira Tá De Boa Isso Aqui Tá Claro E Aí Vai Das Empresas O Importante É Para Você Aqui No Projeto É Pelo Menos Fazer A Exemplificação De Que Existe Uma Projeto De Talude Quantitativo Para ele Para você Gerar Então Uma Informação Mais Adequada Custos Da Obra Custos Da Reforma Sim Essa Obra É Total E Com O Projeto Do Planner Bean Você Consegue Definir Que Momento Ela Vai Aparecer E Ela Sai Então Vale A pena Você Também Investir Nesse Treinamento Lembrando Os treinamentos De Arquitetura Bean Planner Bean Beam Map Cabo E Crec Estão Tudo Lá Com 30% Desconto Você Sendo Membro Do Canal Você Já Tem 50% Lembrando Usou Volta Usar Sim Daqui Três Meses Acumule Aí Você Vai Ter Direita No Final Do Ano A 20% Desconto Com 30% Então Aproveite A oportunidade Lembrando Se você Quer Pagar Via Pix É A vista Então 30% Desconto E Parcelado Não Tem Desconto E Ainda Tem A taxa Administrativa Do Paypal Então Se Você Tiver Interesse No Parcelamento Pix É Muito Pesado Para Parcelado Eu Quero Vou Fazer O Faz Aquisição Escolhe A forma De Pagamento Parcelado Chama No Whatsapp Fala Pedro Quero Parcelar Em Doze Essas Doze Vezes Eu Falar Olha É Isso Fica Nesse Valor Tudo Bem Para Você Envia A solicitação Beleza Se você Quer um Treinamento Mais Exclusivo Para Sua Necessidade Programa De Mentoria Exclusivo Beleza Aproveite Aí Os Conhecimentos Seja Membro Também No Canal Conheça Cada Vez Mais Obrigado Dê o seu like Curta Compartilhe E aproveite Para Ajudar A disseminar O uso Do Ficard Forte Abraço Tchau 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 Tchau